Agora exclusivo, só o TV Fama tem em visita a São Paulo, Túlio Gadelha. Sabe quem é? O namorado da Fátima Bernardes fala sobre relacionamento pela primeira vez do casal. Se ele se pretende mudar de vez para o Rio de Janeiro. E será que ele vai se casar com a apresentadora? Fátima Bernardes roubou a cena no carnaval ao lado de Túlio Gadelha. A apresentadora se divertiu muito nos dias de folia e até virou capa da revista Contigo. Fátima e Túlio assumiram romance no início de novembro, depois de serem fotografados juntos. Desde então, eles não poupam declarações e fotos românticas nas redes sociais. Aos 55 anos, Fátima, além de trabalhar na cobertura da Sapucaí, se jogou nos blocos de Olinda e de Recife, em Pernambuco. E ainda terminou a festa nas ruas do Rio de Janeiro. Quem não lembra quando Fátima se vestiu de mulher gato, papangu e de índia? Pois é. Túlio fez Fátima mudar seu estilo de vida. E pela primeira vez, o TV Fama conversou com o namorado de Fátima Bernardes. O TV Fama encontrou com o advogado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Túlio foi para São Paulo participar de uma reunião. O que você está achando aqui de São Paulo, Túlio? Cheguei ontem à noite, fui direto para o hotel. A cidade é muito bonita. Já vim aqui algumas vezes, né? Mas gosto mais quando está sol, né? Mas vamos saber do carnaval. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha, que são considerados o casal do momento, fecharam o evento com chave de ouro. Estando por vezes em evidência pela mídia. Fátima, inclusive, declarou que não se incomoda com os memes da internet. Eu adoro os memes que fazem. Tem que levar na brincadeira. Gosto muito. Não tenho problema nenhum com isso. Sobre sua felicidade, Fátima declarou Estou mais feliz. Sou muito transparente e não consigo enganar o público. Ao TV Fama, Túlio também rasgou elogios para a Amada. Como falar no carnaval, você e hoje a Fátima Bernardes, querendo ou não, vocês formam um dos casais mais bonitos aqui do Brasil. Um casal muito simpático. O que você achou de passar um carnaval ao lado dela? Ah, cara, eu não acho que isso seja importante para ninguém, essa pauta. Infelizmente, é. Mas ela é uma pessoa incrível e me faz muito feliz. Acredito que eu também faça ela. Inclusive, até ela falou que você está fazendo ela cada dia mais alegre, cada dia mais feliz. O que você sente ao receber tudo isso? Felicidade também. É? O relacionamento de Fátima Bernardes e Túlio Gadelha é à distância. Ele mora em Recife e ela no Rio de Janeiro. Será que ele pensa em se mudar para a Cidade Maravilhosa e ficar perto da Amada? Você pretende, de fato, morar no Rio junto com ela? Não, a gente não conversa sobre isso ainda. Mas vamos saber mais da intimidade do casal. Será que vem casamento por aí? Mas não pensa em alguma coisa mais séria? Casamento, algo assim? Não, como todo relacionamento, a gente tem três meses, né? É? É. Está muito cedo. Está muito cedo. Me diz uma coisa, Túlio. Você é muito romântico com ela? Eu não acho que isso seja relevante, né? A gente está sempre na legislativa aqui discutindo questões políticas e, bem, como todo namorado, a gente tenta ser o melhor, né? Agora, mas assim, aqui não tem como não falar que no carnaval vocês saírem todos, né? Você vestiu de Batman, fantasiado. Foi um carnaval gostoso? Quanto nome? André. André, te agradeço aí a entrevista. Foi um carnaval muito bom e vão ter outros carnavais aí, viu?